Mas hoje a gente tem um fator também de liquidez muito maior. O que foi imprimido de dinheiro é um absurdo. Tem esse ponto também. O Banco Central americano e o Banco Central europeu estão já começando a reduzir a liquidez do mercado financeiro. Estão diminuindo. O Banco Central americano, principalmente, aumentou muito o seu balanço. Quer dizer, comprou títulos, tanto títulos emitidos pelo governo americano quanto títulos garantidos por hipotecas. Títulos privados garantidos por hipotecas no mercado financeiro, mas no mercado secundário. Isso significava redução do volume de títulos no mercado e aumento de oferta de moeda no mercado. Ou seja, aumento de liquidez. Então, quer dizer, o Banco Central americano fez isso até dois anos atrás. Um ano atrás. Então, isso aumentou muito a liquidez no mercado. E agora, o Banco Central americano está tendo que reverter esse aumento de liquidez. Mas, dado o volume de liquidez que foi criado, você vai passar muito tempo para ter um volume de liquidez mais compatível com o tamanho da economia real. E isso gera pressão inflacionária. Então, o Banco Central americano está tendo que reverter esse aumento de liquidez.